Olá, hoje o assunto é o livro As Mentiras de Locke Lamora, do Scott Lynch e esse livro é o primeiro volume da série Os Nobres Vigaristas que a editora Arqueira está trazendo pra cá esse livro já tem lá fora há um tempinho, mas só agora está sendo traduzido para o português e só posso dizer que, nossa, que começo de série incrível esse com certeza vai entrar no meu top 10 livros de fantasia porque é muito, muito bom e me prendeu muito durante a leitura e esse livro então vai contar sobre as desventuras do jovem Locke Lamora e seus colegas nobres vigaristas que eu já já vou te contar quem são a premissa da história é que na cidade de Camorre existem muitos ladrões, muita bandidagem todo mundo rouba todo mundo, todo mundo passa perna em todo mundo uma cidade meio que sem lei, exceto por uma lei maior chamada Paz Secreta que é tipo um acordo criado entre a elite da bandidagem, digamos assim, e os nobres então esse acordo foi firmado muitos e muitos anos atrás é tipo um contrato no qual nenhum ladrão pode chegar perto da nobreza então assim, pode roubar comerciante, pode roubar os burgueses, a classe média pode roubar quem quiser, que a nobreza vai meio que fazer vista grossa, o Duque não vai estar nem aí porém não pode roubar a nobreza porque isso é crime punível com morte e Camorre viveu sobre essa lei por muito tempo até chegarem os nobres vigaristas os nomes vigaristas são tipo uma gangue de elite e eles são especializados em roubar exatamente a nobreza então obviamente eles vivem à margem da sociedade, eles se escondem até mesmo dos outros ladrões porque o que eles fazem na verdade é violar a tal da Paz Secreta eles só roubam gente rica, gente importante e gente poderosa e não é que assim, eles roubam de quem merece ser roubado para distribuir dinheiro para os pobres não, eles não estão nem aí para os pobres eles roubam porque eles gostam de roubar eles sentem prazer com este ofício então eles nem tem muito onde gastar tanta grana mas eles roubam mesmo assim porque é pelo prazer de inventar mentiras e inventar disfarces e eles são treinados desde pequenos a agir e se portar como pessoas de elite como pessoas ricas da nobreza para poder se misturar com facilidade e o líder deles, depois que seu mestre morre, acaba sendo o Locke Lamora porque é o que demonstra ter mais facilidade com disfarces e para inventar histórias mirabolantes então com as suas mentiras escabrosas e o seu talento para se disfarçar e enganar os outros os Locke Lamora e seus colegas nobres vigaristas vão tocar o terror na cidade roubar a nobreza inteira só que lá pelo meio do livro começam a acontecer umas coisas bem estranhas porque o poder da máfia, dos ladrões, digamos assim, acaba mudando de mão e os nobres vigaristas se veem então perseguidos e é aí que o Locke Lamora vai ter que colocar à prova todo o seu talento para evitar que ele e seus colegas morram em emboscadas ou então que percam toda a sua fortuna e é um livro impressionante porque ele dá mil reviravoltas ele me surpreendeu em vários momentos eu adorei a forma como o Scott Lynch conta essa história o Scott Lynch intercala os capítulos então ele começa contando sobre a infância do Locke Lamora como que ele foi parar na gangue dos nobres vigaristas e como foi a sua trajetória de um ladrãozinho de galinhas na infância para o grande espinho de Camorre que é tipo o maior ladrão da cidade e no capítulo seguinte ele já conta o que está acontecendo no presente já com os nobres vigaristas adultos tendo que se livrar de mil empecilhos e ter que inventar as histórias mais mirabolantes para ganhar mais dinheiro e dar golpes mais bem sucedidos e eu achei muito bacana a maneira como ele intercala essa narrativa porque não fica chato em momento algum não é uma história corrida, sabe? você vai intercalando vários momentos e muitas coisas que você leu lá atrás vão fazer sentido lá na frente então o fato que aconteceu na infância do Locke vai acabar explicando algumas das suas situações e das suas escolhas no futuro eu achei isso muito bom eu achei que o Scott Lynch escreveu de uma maneira primorosa foi um livro que prendeu a minha atenção do início ao fim não achei o livro de leitura muito rápido porque eu sempre demoro com livros de fantasia no sentido de que tem muito detalhezinho e é um mundo mega fantasioso então você não pode perder nada então muitas vezes eu me perco eu leio e não entendo direito eu tenho que voltar por isso eu demorei umas três semanas para ler esse livro mas depois que a leitura engrenou fluiu foi uma maravilha esse livro inclusive me lembrou muito muito, muito, muito a saga do Kolf da crônica do Matador do Rei que é tipo a minha série de high fantasy favorita e esse daqui ficou pau a pau o Locke Lamora inclusive me lembrou muito o Kolf óbvio que o Kolf é meio vezes mais inteligente e não faz tanta merda como o Locke digamos assim mas essa coisa de se enfiar nas maiores enrascadas e depois ter que quebrar a cabeça para se tirar daquela situação nossa, me lembrou muito as atitudes do Locke Lamora me lembraram muito as do Kolf eu tive vários déjà vu lendo enfim ele tem um estilo próprio de narrativa que muito me agradou extremamente irônico ele não é não fica com meias palavras mas ele vai direto ao ponto é cheio de palavrões cheio de expressões meio politicamente incorretas sabe ele não fica de mimimi ai porque é um livro para jovens adultos não pode ter expressões de baixo calão não, é recheado é linguagem de rua mesmo são ladrões então óbvio que eles falam pra caramba falam a real, sabe mas enfim eu gostei pra caramba de ler esse livro eu gosto muito de livros de fantasia e eu me apaixonei pelo Locke Lamora porque assim é muito engraçado o que esses livros fazem com a gente porque tipo são ladrões, sabe os protagonistas da história são ladrões são malfeitores eles roubam das outras pessoas sem menor pudor se eles tiverem que machucá-las fisicamente pra conseguir roubar tudo bem assim eles não são assassinos do tipo matam porque gostam mas se eles precisarem matar pra se defender eles vão matar também e mesmo assim você não consegue não torcer por eles sabe eu não sei rolou uma empatia com o Locke e com a sua gang eles são extremamente simpáticos e bem humorados e divertidos eu não conseguia ficar contra eles e não conseguia deixar de sentir pontadinhas quando aconteciam coisas ruins e acontecem algumas coisinhas ruins que me deixaram triste no livro eu esperava que fosse um final feliz e saltitante e cheio de flores mas não é bem assim que a coisa funciona mas já tem um mote pro que vai acontecer no segundo livro e eu mal posso esperar pra que ele saia aqui eu realmente espero que Arqueiro não demore a trazer a sequência de Os Nobres Vigaristas porque eu estou ansiosíssima para saber o que vai acontecer com o Locke Lamora e seus coleguinhas ladrões enfim se você gosta de fantasias se você gosta de histórias com clima mais medieval esse livro é altamente indicado eu indico principalmente caso você já tenha lido O Nome do Vento e O Temor do Sabe tenha gostado porque ele tem mais ou menos a mesma vibe e o Locke Lamora é quase tão cativante quanto o Kof então vai com fé que esse livro é muito bom e com certeza vai entrar pra minha lista de preferidos se você gostou desse vídeo já sabe não se esqueça de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação e nem de se inscrever aqui no canal caso este seja o primeiro vídeo meu a que você assiste muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau